Falando agora sobre outro ponto da coletiva, que foi um ponto reforço, que a torcida do Corinthians quer muito um reforço, está chegando um reforço, temos notícias do meu Timão que dão conta aqui, o Otero deve chegar nessa semana, acho que está tudo encaminhado, hoje o Guilherme Arana, já velho conhecido, se despediu do Otero, os jogadores lá da base do Galo estão todos se despedindo do Otero, que vinha treinando mais com eles do que como profissional, pelo que parece, o Corinthians vai de fato contratar o Otero, e o Thiago Nunes hoje comentou um pouco sobre o jogador, valorizou, ele disse que de fato, o que para mim é um pouco sem sentido, que o Corinthians estava no mercado em busca de um jogador de velocidade, e ele falou com todas as letras, o Otero não se destaca pela velocidade, como todos sabemos, não se destaca pela velocidade nem pelos toques rápidos, que é o que o Thiago Nunes diz que quer para o time dele, então, meio complexo, mas enfim, ele falou que tem qualidades, tem finalização de fora da área, e vai agregar, e falou lá que ele pode jogar tanto mais à frente, ali como um meia, camisa 10, mais ou menos onde o Lua atua, como um meia aberto, né, que a gente está acostumado a ver aí do Jadson, jogou de meia aberto, o Matheus Vital até dá para dizer que é um meia aberto, porque eu não vejo o Matheus Vital como ponta. Mas enfim, o Otero chega para o Corinthians, queria perguntar para o meu amigo Vitão, você acha que o Otero será titular do Corinthians? E aonde, meu querido? Desceu o pitaco tático aí, você que é um conhecedor de tática do meu time. Cara, eu acho que ele não chega para ser titular, mas sem dúvidas chega para brigar, né, e consequentemente ele pode ganhar a vaga de alguém ali, até do Ramiro, de repente, que está abaixo, mas eu acho que um time sem Ramiro ia complicar um pouco ali as ideias do Thiago Nunes, ou até mesmo no Matheus Vital, só que eu acho que ele chega para brigar sim, para jogar com o Luan ou com o Arauz, eu não acho que ele vai ser o camisa 10, o criador, o cabeça do time assim, eu acho que ele vai colaborar com essa peça. Vai jogar aberto, então. Exato, acho que vai ser meio aberto ou pela esquerda ou pela direita, acho que vai ser aberto sim, mas não como um ponta, né, como você falou, não aquele cara que vai até linha de fundo, nem nada, mas um meia um pouco mais aberto, seja pela esquerda ou para direita, mas, cara, espero que cale minha boca, mas não é uma contratação que eu falei, porra, o Corinthians vai mudar de patamar mesmo com o Otero, acho que é um bom jogador, vai, obviamente, pelas opções que o Thiago Nunes tem no banco e até mesmo no time titular vai agregar, vai ser importante, vai ter sequência aí, acho eu, creio eu, mas, para mim, o Corinthians tem que investir, tudo que for investir é para trazer um ponto aí esquerda que chega e já começa a jogar, porque essa posição, sim, está bem carente no time, mas é isso, o fato é que ele está aí, está chegando, é um reforço interessante e, pelo que o Thiago Nunes falou, vai ser um cara mesmo de toques curtos, como ele falou, bola parada, aquele jogador que, se fosse futsal, ele só ia entrar para bater falta, né, Hedrô, você que gosta desse termo aí, que você usava bastante para o Sornosa, vai ser mais difícil. É, muito mais o vôlei, né, ia ser entrar para sacar. Exatamente isso, mas é isso, vamos ver se der certo, tomara que dê, já fez bastante gol de falta no Atlético, fez até gol olímpico no Atlético Mineiro, já fez gol de falta na Arena Corinthians, no caso, inclusive, então, vamos ver, tomara que dê certo, mas é uma boa opção, só que acho que não é titular absoluto de você dar a camisa 10, camisa 11 e falar, irmão, seja feliz e joga a bola aqui, acho que vamos ter que ter um pouquinho de paciência. Mas a tendência é pegar uma dessas camisas aí, né, que está vaga, enfim. Acho que é a 11, né. Vai ser meio triste ver a 11 aí, de um ídolo corintiano recente, né, Vitor? Antes ou o Romero? Se até o Romero já vestiu, por que não o Otero? Que isso? Estou brincando, estou brincando. Olha o absurdo, olha o absurdo. Mas... Maiara, tem alguma coisa de comentar de Otero? Você gosta do jogador? Gostou da contratação? Então, o Vitor, eu tenho uma opinião muito parecida com o Vitor, então eu vou tentar não ficar repetindo as coisas que ele disse. Eu também acho que ele não chega como titular e acho uma coisa, eu acho que ele é bem caro para um jogador que não vai chegar com a situação de resolver os problemas, entendeu? Eu entendo a oportunidade e entendo que ele vai ser um diferencial na equipe. Tipo, eu acho que hoje falta essa pessoa no time, assim, que... Que a gente tinha com o Jadson, sabe? Tipo, o Jadson tinha uma falta, tinha um lance importante, o Jadson pegava a bola, a gente falava, pô, tem uma chance aí de resolver o jogo, sabe? Mas eu acho que ele pode ser... Mas eu acho que ele pode ser... É, então. Faz tempo. Mas eu acho que ele pode ser essa pessoa, de chegar, pegar uma falta, bater, fazer um lance, um bom cruzamento na cabeça do Jô. Mas eu não acho que ele é o camisa 10 do time, acho que ele vai ter que se provar ainda e acho um salário bem caro para um cara assim. Ainda mais, como o Vitão disse, precisando de uma contratação bem mais pontual, bem mais importante nesse momento. Eu não sou contra a contratação, não é isso, mas é... Vamos ver, assim, né? Não vou criar grandes expectativas, mas acho que também o Corinthians também não tem essa pessoa hoje, né? Uma pessoa que bate falta, uma pessoa que faça essa confiança na bola parada para a gente. Então pode ser um bom diferencial. Realmente, quando a gente está vendo um jogo, está no segundo tempo, a gente, ah, pô, o Thiago não tem que mexer, olha para o banco, não tem muita boa opção, né? Então, ele já sai na frente nisso. Mas também acho que não vem para ser titular logo de cara, não. Eu já vou comentar um pouco também sobre isso, né? Porque a gente tem que comentar também, não só apresentar. Acho que é um jogador que agrega, de fato, um jogador ser interessante numa outra realidade, mas acho que no Corinthians atual, que você tem uma necessidade específica e muito clara de um jogador de uma característica X, você gastar 400 mil, não sei se é 400 mil exatamente, mas parte de 500 mil, que é o salário dele, você gastar nesse jogador que não tem essa característica, é de característica Y. E ao mesmo tempo que você fala que quer dar chance para jogadores de base, tem o Juan Oliveira chegando, entrando aos poucos, o Cazares vai passar na frente do Juan Oliveira na fila e não sei se vai agregar tanto ou mais. Ah, ok, vai fazer um gol de falta, dois gols de falta, mas é muito pouco, eu acho, para um jogador tão caro. E daqui a pouco, daqui duas, três semanas, hoje não tem um ponto no mercado, de fato, se a gente olhar, mas daqui duas, três semanas fica um, sei lá, um jogador aleatório, fulano, Beltrano, rescindiu com o clube, o Marinho rescindiu com o Santos, que é o pessoal do meu timão, o Lucas Faraldo, gosta muito do Marinho. Amanhã o Marinho rescindiu com o Santos, o Corinthians vai oferecer o salário para o cara, oferece X, não consegue oferecer X mais, perde o jogador porque tinha gastado 400 mil com o Otero, acho que você gastou uma bala que você tinha para oferecer, aí, não sei nem se o Corinthians tem isso, mas ofereceu, enfim, e um jogador que vai chegar para se adaptar a um esquema que não é feito para ele, um jogador que vai mudar tudo, a dinâmica que o Thiago Nunes quer, se é que ele vai ser titular, isso para ser reserva eu ficaria com o Juan Oliveira e não com o Otero, não sei o que o pessoal está comentando aí, se estão gostando do Otero, enfim, aqui também não é o debate não. A galera está feliz com o Otero, aparentemente. Está feliz? Só para deixar claro, tem um pessoal meio bravo com o que eu falei, eu não falei que ele não pode ser titular, tá gente? Eu disse que eu acho que ele não chega com status de titular incontestável, ele precisa ir lá fazer uns jogos e pode sim vir a ser titular, não disse que, ai nossa, não vai ser titular. Odrio, não sei se você já viu, não, pode falar, pode falar, achei que você ia mudar de assunto. Não, eu não tinha não, não pode falar. Não, é que é meio besteira, a galera aqui falando bastante que ele parece o pequenino do filme lá e realmente, cara, eu joguei um Google aqui, é idêntico, quem tiver oportunidade aí, faça isso, que realmente parece bastante. Parece de fato, mas enfim, eu não tenho mais como voltar atrás na contratação, pelo jeito, então o negócio é apoiar, como sempre o pessoal fala, e torcer por um gol de falta, se fizer dois gols de falta ali que eu estou com saudade de ver, aí para mim eu já fico mais tranquilo, não critico mais. Mas a chance dele irritar a fiel aí, porque ele parece um pouco sornoso, tem um pouco de Luan ali, é bem grande. Mas enfim. A torcida até empolgada, né? A torcida, tem o pessoal falando que até que enfim um jogador com espírito de Corinthians, eu não entendi muito bem, não vejo essa briga toda no hotel, não sei se é pelas fotos aí que ele parece estar tirando a camisa meio pistola. A galera comparam um pouco com o shake também, né? O shake? É, eu vi no fórum hoje uns dois ou três tópicos do pessoal olhando quando o shake chegou, a mesma força de vontade, o jeito de jogar, até mesmo os problemas extra-campos. O que é isso, cara? Eu não sei. É a galera. Hoje eu abri o Twitter, hoje eu abri o Twitter lá, sei lá, apareceu uns comentários da torcida do Atlético e falei, ah, deixa eu ver, né? E cara, de novo, sempre que eu abro algo do Atlético pra ver, eles sempre falam, pô, o Corinthians já tirou o Guilherme, já tirou o André Balada, já tirou o Giovanni Augusto daqui e estão levando o Otero. Então a torcida do Atlético trata essa contratação do Corinthians aí meio como um motivo de chacota, né? Ah, mas eu não levo muito em conta isso, porque todo jogador que sai no time, as pessoas fazem isso meio que pela raiva de sair. Não, é tipo o Everaldo no Fluminense era, meu, o Everaldo é muito bom, o Ione era, o Ione é muito bom. Aí quando o Corinthians contratou, nossa, obrigado pelo Ione. Obrigado pelo Ione. No Fluminense não era, bom, Ione, não vamos entrar nesse assunto aí, mas enfim, temos um superchat aí de Ítalo Vieira, 7,90, muito obrigado pelo 7,90, meu querido, isso ajuda muito. Eles estão cravando aí o Otero titular, acho que tendo em vista o futebol que Luan e Ramiro estão jogando, aí até concordo, dá pra dar uma chance pro cara chegar e jogar pra ver qual é que é, porque de fato o Luan, no jogo contra o Grêmio aí, foi a gota d'água pra mim, eu era um cara paciente com o Luan, mas tão pouco pistola, e o Ramiro também cansou, né rapaziada, mas tá osso mesmo, acho que nem a função de operário do Corinthians que ele tava fazendo aí, está dando certo. E aí E aí E aí E aí E aí